José Carpinteiro José Carpinteiro e a Virgem Maria Procuram pousada uma estrevaria A noite chegou e a hora esperada Maria suspira, tão pobre e cansada José Carpinteiro, a soma da tarde Maria descansa, tão rica nas palhas Belém a transborda, banhada de luz As telas aproxam o menino Jesus José Carpinteiro e a Virgem Maria José Carpinteiro achou a gazalha Maria descansa, tão rica nas palhas Belém abre as portas, banhada de luz As telas já trouxam o menino Jesus José Carpinteiro achou a gazalha Maria descansa, tão rica nas palhas Belém abre as portas, banhada de luz As telas já trouxam o menino Jesus Belém abre as portas, banhada de luz Amém